Episódio passado, o Luquinhas fez mais dois jogos pela Seleção Brasileira, contra a Espanha e contra a Bélgica. Pena que o resultado não saiu do zero nos dois jogos. E a gente vive a expectativa. Será que vamos para a Copa do Mundo? Será? Bom, e também tivemos algumas partidas aqui do Criciúma, empate pela primeira rodada brasileirão e a tristeza aqui do empate contra o Libertadores, complicando a nossa situação na competição. Hoje, a fera, mais conhecida como Elie Bigadon, ou então o Luquinhas, está ali com seu 80 de classificação geral, está pronto para ajudar o Criciúma e você está pronto para ajudar o Luquinhas, deixando seu like e a inscrição no canal. Então, rapaziada, a gente tem o Coxa, o Coxa que não começou bem brasileirão, o Coxa que acabou perdendo na estreia e tomando uma goleada aí de 4x0, é o lanterna da competição. Nós estreamos com empate contra o Fortaleza, então é hora de a gente conseguir a vitória, mas a gente vai jogar fora de casa, então atenção redobrada. O Luquinhas está com a setinha para cima, o que é bom, ele está evoluindo. Bom, a bola começa com o Coxa, vamos lá, vamos para cima. O jogador não passa errado desse? Ah, entendi, tabulado é ruim. Olha o Coxa, vem chegando, o Coxa batiu, pegou ali em cima, vai meu jogador, não consegue pegar. O Coxa inicia melhor, a gente está aqui tentando... Boa! Ah, não, o juiz marcou falta, já era. Cara, essas faltas do pé são completamente irritantes, o que é isso? Não foi nada, o jogador do Coxa chutou a perna do jogador do Criciúma. Eles têm a chance com o Brandão, a gente tem que tomar muito cuidado. Botou a batida. Explodiu no travessão. Caramba, mano, foi na trave, eu fiquei de olho, o que aconteceu? O goleiro pega, a bola foi na trave, quase que o Coxa faz. Acabei tocando... Mano, início horrível aqui do Luquinhas por enquanto, hein? Duas vezes que a gente coçou na bola, dois passos errados. Olha o Coxa, eles vão marcar, mano, está na cara. Ai, boa, meu goleiro. Bora, Criciúma, finalzinho, primeiro tempo. Será que a gente consegue um ataque? Passe errado, passe errado, mais um passe errado do Criciúma. Mulo por enquanto no ataque, a gente consegue agora ajeitar a bola. Aí. Caramba, velho, dá tudo errado, dá tudo errado. Primeiro tempo para esquecer do Criciúma. E a gente sentiu ainda, ó. Tem essa ainda, Luquinha sentiu, espero que não seja nada grave com ele. Vamos lá, aparentemente está tudo ok com ele, está no jogo. Vamos ver se a gente faz um primeiro tempo, quer dizer, um segundo tempo melhor, né? Tapa aqui, já toca, isso. Vem, 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 vem. Já toca ali de novo. Vamos aqui para tabelar, para tentar a jogada. Vamos trazer para o meio, joga lá. Ai, meu Deus do céu. Boa. Acertamos o passe, a bola acerta, um passe ali para o Kaiser. Pensei que era para mim. Vamos ver. Passa errado, todo mundo passa errado, cara. Impressionante. É impressionante. O time acordou com uma nhaca para esse jogo aqui que não está escrita. Olha isso, cara. Dá tudo errado. Mano, se eu miro para o lugar certo, a bola não vai no lugar certo. Boa. Criciúma conseguiu fazer uma tabelinha agora. Ah, não. Já perde a bola. Nossa senhora. Tentou uma arrancada para ir para o campo de ataque. O Kaiser devolveu, a gente consegue escapar. A gente está com liberdade. Se manda. Se manda. Vamos tentar o chute cruzado. Gol, golaço. Vai. Vai, num jogo que estava dando tudo errado. Ele pula, derrubado e o chutaço. Mano, o que é isso? Que sorte, né? A gente vê o que é a fase, né? Quando tudo dá errado, a gente acha um gol. Cara, impressionante. A fase dele nessa temporada é brilhante. E aí, ó. Toda a marcação do coxa estava lá para o lado esquerdo. Então a gente trouxe para o lado direito. Quando chegou o zagueiro, ele solta o pé, mas foi um foguete no cantinho, cara. A marcação do coxa vacilou. A gente arrancou, arrancou bonito, levou. Quando estava pertinho, soltou o pé para fazer. 1 a 0. Isso obriga a ir atacar mais, né? Vai ter que sair mais para o jogo, né? Agora vai ter que mudar, inclusive, a postura. Ai, o coxa quase empata. Boa. Já mata, agora boa. Agora confiaça eleva, né? Deu um tapa na frente. Sai a marcação. Vamos ajeitar o copo. Vamos bater de esquerda. Bateu, bateu em cima, mano. É esse canteiro. Lá vem o Candelo. Tem um cruzamento. Sai bem o goleirão. Criciúma. Fica com a bola. Falta para o Criciúma. Temos aquela chance de ouro, hein? Ainda não peguei o jeito da falta, cara. Vamos lá, hein? Ah, muito forte. Muito forte a batida. Gol! A Zica sai. Vai, 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 vai. Vaza, vaza, Zica. A Zica foi embora. Ele faz de falta. Tudo dá certo. Com o Camisa 8. Que isso, cara. Eu tenho que rir, velho. Não é possível. Ele bateu muito bem. O goleiro ficou perdido, mano. O goleiro ficou perdido. Uma batida linda, linda, linda. Que isso. Vamos ver a curva da bola, ó. Cara, ela passou... Nossa, ela foi perfeita. Não foi completamente no ângulo, mas olha a curva que ela faz. Ela cai rápido. Matou o goleiro completamente. Golaço. É, o Coxa que começou muito bem a partida. Fez o primeiro tempo muito forte. O Criciúma tava errando completamente tudo. Mas no segundo tempo o Coxa caiu, né? A gente vê... Até... Por exemplo, o Criciúma não tava bem na partida, mas a Zaga tava bem... Bem postada ali. Tava desarmando tudo. Cara, o Coxa já não, né? A gente vê que eles tomaram 4x0 na primeira rodada. Ô, louco. Calma, calma, calma. Golaço. E com ele fazer pênalti, mano. Rapaz, só foi falar a mão do Coxa. Lucas Figueiredo, que golaço. Ele fez o que ele quis aí. Olha só. O nosso 32 lá saiu da bola e eu fui. Aí eu fiquei com medo de fazer o pênalti. Se eu chego ali mais pesado, era capaz de fazer o pênalti. O Figueiredo soltou o pé, mano. Golaço. Mas como eu ia falando, o Coxa tem uma defesa muito fraca. Tomou 4x0 na primeira rodada. E a defesa deles é fraca. Por exemplo, não tava num jogo bom. Mesmo assim, conseguiu boas oportunidades. Eles estão na marcação alta agora. Tem que cuidar, tá? Faz o lançamento. A gente gira pra cima de um, dois. Ganhou. Vamos segurar a bola, porque vai acabar. Vamos segurar a bola. Deixa no chão. Deixa no chão. Sofre a falta. Uma brincadinha. O juiz poderia ter acabado, né, mano? Olha isso. Foi seco ali. Até o braço ele usou pra derrubar. Último lance do jogo, provavelmente. Tem um cruzamento. A gente vai tentar. Não, não foi pra gente. Nossa Senhora. Final de jogo. Vitória importante. Dois gols do homem. O primeiro gol de falta. Cara, é isso. Coisa linda. Cara, com a vitória a gente vai pra sexta posição ali com quatro pontos. Foi importante ter vencido, já que a gente patou no primeiro jogo. E ele chega a 19 gols, né, cara? Que, mano, sensacional, né? 15 partidas, 19 gols marcados. Bom, vocês estão ligados que a gente ganhou a Copa do Brasil, tá? Se você não assistiu, assista aí os últimos vídeos. Mas tem algumas coisas curiosas que o pessoal trouxe nos comentários, vocês inscritos, né? Primeiro que foi, novamente, a final entre Criciúma e Grêmio. O Criciúma já tinha ganhado uma Copa do Brasil lá nos anos 90, em cima do Grêmio. E agora aconteceu novamente aqui na nossa carreira. Outra coisa da hora. Falaram que foi o maior placar de uma final aí, 5x1, pro Criciúma. E também, o Lucas bateu o recorde de gols em uma edição, tá? Então, ele foi o cara aí que fez mais gols em uma única edição da Copa do Brasil, com 16 gols marcados aqui. Então, cara, foi só história nessa Copa do Brasil. Olhando o calendário, tem uma coisa muito importante aqui pra falar pra vocês. Se liga só, no dia 23 de junho, anúncio da convocação da seleção brasileira, tá? Daí, velho, a gente vai aqui pro dia 3 de julho, começa a Copa do Mundo. Então, será? A Copa do Mundo aqui, o Brasil tá no grupo com o Catar, Croácia e Alemanha, tá? Será que o Lucas vai jogar a sua primeira Copa do Mundo? A gente tem que aguardar pra ver. Falando em agora, temos o jogo contra o Galo. O Galo tá na 14ª posição. Deixa eu ver como que vai o time. Lucas, tá brilhando? Tá brilhando. A gente tem que aproveitar essa fase dele. Kaiser, Candelo e Éder. É o meu trio de ataque favorito. Bora lá, hein? Bora rolando. O Lucas já tocou pro Trauco. Já se manda. Acha um espaço bom aqui. Tô olhando a área. Fazer o cruzamento. Kaiser pra fora! Kaiser faz meu abraço. E agora vez o Galo, hein? Um Saravia. Se perdeu. Não, calma lá, filho. Dá pra você girar. Ó, o Galo faz o cruzamento. Boa, meu goleiro. Rapaz, aí... Que que é isso, cara? Já domina. Era tentativa de passe pro Éder. Mas tudo bem. A gente tá marcando aqui o Zaracho, ó. Vamos aqui nele. Os caras vão vindo, hein? O time do Galo é o qualificado. Boa! Belíssimo bloqueio. Ai, Kaiser. Tocou errado demais ali, velho. O time tava saindo pro contra-ataque. Éder, Lucas. Vem atrás. Isso. Faz a bola esticada. Será que vai dar certo essa bola aí? Conseguiu o Éder. A gente vai pra dentro da área, faz o cruzamento. Vamos! 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 Vai, comemora! Candelo faz! 1 a 0 pro Criciúma! O Lucas tá até sujo de grama, mano. Caiu no chão, acho. Sei lá. Olha isso. Cara, o Éder conseguiu no limite. A gente deu tapa. Sem querer, a gente deu um drible. No zagueiro ali. Do Galo. Acho que o zagueiro do Galo veio meio sonolento na jogada, né? E aí, ó. A gente, cara, deu tapa. Passou na frente dele. Faz o passe pra trás. E o Candelo foi muito esperto também. Cuidado, cuidado pelo meio. Fechou na hora. Numa saída de bola, você tenta atravessar a bola por dentro. Que bolão pro Kaiser. Mas o Kaiser não vai ganhar na velocidade. Tava na frente do zagueiro, mas ele perdeu ali. A gente já rouba a bola, toca no Éder. Foi esperto. Vai rolando tabela. Isso. Vai passar aqui. Pegou no zagueiro sem querer, velho. Pedrinho. Nosso time tá muito em cima, hein? Se eles encaixar, vai dar um ataque perigoso. Já se recompôs agora. Ai, não deu pra roubar. Boa. Cuidado, tá de frente. Vai pra fora, vai pra fora, vai pra fora. Boa roubada. Ai. Cara, eles tão com uma sorte que às vezes a bola bate e o rebate sobe pra eles. É tua, meu zagueiro. Cuidado. O time saiu bem. Isso aí, ó. É isso, time. Candelo. Tentou passe. Vamos tentar. Ai, 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 ai. Eles tão com muita sorte. Cara, a bola sempre bate, rebate, sobra pro galo. Lindo roubada. Boa bola, hein? Toquei pro Éder. O Éder parou de correr. Acho que não foi a melhor decisão minha. Belíssima roubada. O Criciúma tenta o contra-ataque no finalzinho do jogo. Kaiser. Candelo ia tentar o Lucas, né? E agora o contra-ataque é do galo, mano. Tem que fazer... Meu Deus. Nossa Senhora. Isso, o foco. O juiz acaba no segundo tempo meio pra baixo do Criciúma, né? Abaixo do normal. E... Deu tudo certo pelo primeiro tempo. Mas olha a posse de bola, cara. Só deu galo. Então a gente chega à quarta posição com sete pontos. O líder é o Bahia, tá? Três jogos, três vitórias, nove pontos. Que campanha inicial aqui do Bahia. E quem está aqui mais ou menos? Vasco, Inter, Ituano e Curitiba. Chegamos a 81 de classificação geral. El Bigodon está evoluindo. Respeito homem, mano. O cara está evoluindo. O bigode está ficando grosso. E agora a gente tem o Goiás, que está na décima quarta posição. Vai ser fora de casa. Vamos lá. Será que a gente está com setinha? Isso. Coisa linda. Continua assim, tá? Candelo, Éder. Dessa vez o Viseu vai ser titular, né? Eu prometi para mim mesmo não pegar tanto no pé do Viseu. Então eu vou tentar. Vou tentar. Não estou prometendo nada. E o Goiás ali de destaque, gente. Tem o Juninho. Meio campo de 75. E o lateral direito também, Diego. Os dois com 75. Bola em jogo, hein? Estádiozinho do Goiás. É da hora, pô. Estádio maneirinho. Estádio aconchegante. Essa é a palavra certa, ó. Eu me amarro nesse estádio pequeno. Foi profundo. Viseu Henrique. Vem bola na área do Criciúma. O goleiro saiu bem. Estica a bola. Recupera a bola. Rapaz, agora a zaga do Criciúma deu uma viajada para fora. Que sorte, mano. O goleiro saiu rápido, mano. O goleiro foi fechando o ângulo do jogador ali. A sorte. Vamos trabalhar a bola, Criciúma. Vamos que a gente tem futebol para isso. Boa bola. Já consegue o passe. Ai, não, 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 não. Ai, ai, ai. Deixa sair. Foi bem, foi bem. Vai para cima, no jeitão dele. Opa, 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 seu juiz. Eu vi um braço ali, mas tudo bem. Segue o jogo. Segue o jogo. Empurrado. Para, mano. Para. Escanteio para o Goiás. Cuidado, time. Estamos aqui marcando 19, ó. Bola. Nossa, que perigo. Estamos aqui tentando tirar a bola agora. Juninho. Ficou mal. Candelo ficou olhando. Recuperou. Fechei o Viseu, hein. Vai, Viseu. Bola para o Viseu. Vai embora, Viseu. Vai embora, Viseu. Vai embora, Viseu. Bateu mal. Poderia ter dominado, botado na frente, corrido. Caramba, Viseu. Mas eu prometi, não vou falar mal de você. Tirou. Ajeitou. Boa bola. Ó o Viseu. Tocou bem. A gente tem o meio campo aberto. Soltou o pé, pegou o goleiro. Não foi tão no canto, né. O meio da área estava aberto. Descantei. Toca para o Lucas. Vem ali atrás. Vou tocar atrás. Está complicado eu virar aqui, mano. Dá para bater no gol. Lá, ó. Isso. Vai fazer. Por cima vai rondando a área. Tocou lá de novo. O time vai tentando achar um espaço. Não. Pelo amor de Deus. Acabou com o ataque. Antes eu tivesse chutado sem... Ai, ai, ai. Tivesse chutado de qualquer jeito, né. Torcida do Goiás cantando. Tentando. Lucas. Bolão. Vai. Me abraça. Me abraça. Mano, que bola. Que bola, Viseu. Que bola, Viseu. É isso. Eu não falo mais mal de você, Viseu. É isso, Viseu. Um passe açucarado. Toca o hino do Criciúma. Que gol. Linda jogada. A gente foi correndo. O Viseu, ó. Um, dois. Caramba, que bola, Viseu. Que bola, Viseu. Ele entendeu direitinho a jogada, né. A gente, mano, a gente domina bonito. Dá uma cavadinha sensacional. Ele ia dominar a bola e resolve chutar. Foi a melhor coisa que ele fez. A zaga subiu. Vai em cima. Vai em cima. Usou habilidade. Tocou. Boa bola. Vou ficar aqui no meio. Vem o cruzamento. Ai, ai, ai. Girou bem. Sai pro jogo. Faz o lançamento. A bola ficou com eles ainda. E não foi lá muito ajeitada. Nem elegante atirada. Tem um tapa no meio. Boa. Pode até arriscar o chute. Tem lá na ponta. Nossa senhora. Não era ali. Não era ali essa bola. Mais de 30 minutos. Acabou bem aqui do marcador. Já soltou aqui no tralco. Se manda. Tem um 17. Não vai mandar na área. Vai se mexendo. Vai buscando espaço. Tem que encarar a marcação. Ameaçou. Dá uma gingadinha ali. A gente escapou. Opa. Foi falta em cima dele. Opa. Não foi pênalti não, seu juiz? Cara, acho que foi pênalti, hein? O juiz não deu, mas eu acho que foi pênalti. A gente recebe. Ele vem. A gente faz a finta, ó. Pênalti. Foi pênalti. Que isso, mano. Ó, chamamos o VAR aqui, mano. Ó. Cara, olha onde tem o contato. De fato, ó. É aqui. Ele vai com o pé direito. Com a sola em cima do pé esquerdo. Lucas, joelho com joelho ali também falta, tá? Foi muito... Nossa, não teve nada fora da área. O que tava fora da área era a bola. Mas olha só onde ele faz a falta. Foi muito pênalti. Caramba, velho. Temos uma chance aqui, hein? Será? Lá vai ele. Na batida. Bom, foi no gol pelo menos, né? Olha o jogo. Será que rola mais um? Ai, passei errado. Boa recuperação. Ó o Viseu. Tentou um chute fora da área. Bonito. Ai, ai, ai. Nossa, salvou. Meu Deus. Meu medo de ele fazer gol contra agora foi gigante. Caramba. Tira a bola daí. Vamos tirar a bola. E, sei lá, a Juiz deu falta para o Criciúma. Que sorte. Tentar brigar aqui com o Sander. Ganhamos. Vai acabar o Juiz. Vai acabar. Pode acabar. Acaba. Acaba. 1 a 0. De 1 e 1 a 0. A gente vai aí. Mano, conquistando 3 pontinhos importantes. Fala do Viseu agora, hein? Fala dele. Com esse 1 a 0, o Criciúma chega na terceira posição junto com o Botafogo e Flamengo no número de pontos. 3 com 10 pontinhos, tá? O Bahia acabou perdendo. E olha que legal, manos. O Flamengo, o Botafogo e o Criciúma ainda não perderam. 3 vitórias, 1 empate. E agora, a gente tem um jogo-chave. A verdade é o seguinte. Nossa chance de classificação tá muito de... Mano, muito complicada. A gente tem que vencer, torcer por resultados. Nossa, é muita coisa. Tem que mover mundos pra gente conseguir a classificação aqui na Libertadores. Eu não sei se aqui, com a terceira posição, a gente vai pra Sul-Americana. A gente cai pra Sul-Americana. Seria interessante, né? Olhando a nossa campanha pífia aqui na fase de grupos. Então, se a gente conseguir, pelo menos, ir pra Sul-Americana, ficando em terceiro lugar, seria bom, pela campanha que a gente apresentou, como eu disse. O jogo vai ser contra o Deportivo Tati e ele vai ser fora de casa. Cara, engraçado que chega em Libertadores e o Tenkat muda os pontos. Bota os reservas. Não entendo porquê. E vamos lá, hein? Começa a partida. Bola com o Deportivo. Ai, ai, ai. Rapaz. Quase, mano. Lucas consegue escapar. Tenta no Kaiser. Ai, eu pensei que ele não tava impedido, mano. Tava ali, ó. Minha intenção era se apresentar pro toque. Fazer a tabela. Vai que é tua, filha. Mandou pro Lucas na velocidade. Ele sai na frente. Opa! Ah, para, jogo. Mano, o que foi isso, cara? Gente, olha o VAR aí, ó. Nossa senhora. O cara dá o bote completamente errado que ele foi seco. Olha isso. Olha, ele derrubou. Não tem como eu cair. Ele derrubou o jogador com o bote dele errado na perna. A gente continuou. Aí tem esse encontrão do Kaiser aí. É horroroso já tudo. Segundo pênalti no vídeo que não é marcado pra gente. Libertadores é isso, né, mano? Arbitragem, às vezes. Não funciona. Boa bola. A gente faz o cruzamento pra trás. O Kaiser ia encaixando e não vai sair essa bola. Safada. Boa escapada. Busca o Kaiser. O Lacie. Ah, nem pedi a bola, né? Pô, agora viajou demais. Esse homem é tocando bem a bola demais. Dominando a partida, tem que fazer um gol, mano. Libertadores pra gente, essa temporada tá estranha, né? Parece que tem que parir pra fazer um gol. Tira ali a zaga. Mandar a bola pra longe. Tentei driblar, não deu. O Cova foi bem. O Cova não caiu e dei o contra-ataque pros caras. Olha o perigo. Eles não tão jogando nada. Olha o perigo. Boa. De novo, tabelinha saindo. O Kaiser agora machucou a bola, né? O que que foi isso? Olha. Tão tentando fazer uma pressão aqui. Eles saíram bem. Mais uma bola esticada. Tocou pro Lucas. A bola foi boa. Lá vem o Lucas. Vai bater cruzado. Caramba, o que que acontece, velho? Chegando a Libertadores, as coisas não funcionam. Não tem o que reclamar do Kaiser. A gente perdeu o gol. Linda jogada. Mano. Como que a bola foi pra fora? Se lamenta muito. Final de primeiro tempo. Já pensou tomar um gol? Agora ia ser uma ducha de água fria daquelas. O juiz manda seguir. Os caras vão conseguindo chegar. A gente tira ali. Um passe bonito. Acaba o primeiro tempo. A gente teve a chance. O Criciúma foi melhor. Mas a Libertadores, essa temporada, pra gente, não tá indo, mano. Boa jogada. Boa jogada. No fundo. Pra você ligado na Globo. Traz pra esquerda. Bateu firme. Brigou. Bolasse. Ai, não toca aqui. Não tinha nem como dominar a bola, velho. De novo, vem o Criciúma. Toque errado, né? Toque bem errado ali do nosso ponto. Recuperação. A bola fica com eles. Tá valendo tudo isso aí. Caramba. Olha os caras conseguindo chegar. Uma jogada. Ai, ai, ai. O goleiro sai mal. Bola sobra pro Criciúma. Que sorte. Renato Kaiser. Vai pra jogada. De fundo. Lucas. Boa jogada. Boa jogada. O que o Bolacir fez? Ai. Pegou. Vai. Coloca a bola à frente. Recebe de volta. Conseguiu. Opa. Agora o Gizel falta. Finalmente, ele apitou. Eu tentei o pênalti, né? Mas eu tava um pouco longe da área. A gente foi pra driblar ali pra tentar alguma coisa mesmo. A gente vai cruzar e escapar lindamente do cara, mano. Vamos ver o que o Criciúma vai arranjar. Vem o cruzamento. A gente... Pra fora. Tá tudo errado. Tá tudo errado na Libertadores. Qual como a gente ganha na frente da velocidade. Acha o espaço. Cabeceia. Bola vai pra fora. Lucas. Kaiser. Boa. Bola. Foi boa a bola, hein? Vem o cruzamento. Foi forte. Era um pouquinho atrás pra gente chegar. Finalizando. Olha a tabela do Deportivo Tati. Era bem... Caramba. Deu tudo certo pra eles. Vem o cruzamento. Descantei pra eles. Cruzamento. Tira. Tô olhando aqui pra ver se eu acho alguém. Tem um Kaiser no meio. Vamos levar por aqui. Sai, Kaiser. Que que é isso, mano? Não é falta isso, pô. O cara não deixou eu correr, maluco. Tá maluco. Cara. A gente tá com azar na Libertadores. É o juiz errando. Caramba, velho. Isso aqui, gozado. E, velho, erram uns passos assim que você fala assim. Não é possível. É, porque a gente acabou de... É, porque a gente acabou de... Vai embora a bola C. Segurou. Eu não pedi a bola pra ver o que ele ia fazer. Ou seja, se você não peça a bola, os caras perdem a bola. Acabamos bem. Traz. Vai bater no cantinho. É o último lance do jogo, mano. Eu vou tentar cabecear essa bola. Não vou bater não aqui. Cara, inacreditável. Bola na trave. Velho. Demora muito pra cobrar. A gente vai tentar brigar aqui. Não deu. Não deixa a bola sair. Não, não deixa a bola sair. Não deixa a bola sair. Acaba. Infelizmente, eliminados da Libertadores. Cara, Libertadores, nessa temporada, foi tudo e muito estranho. A gente não fez jogos ruins. A gente teve alguns jogos ruins, mas sim, a gente fez jogos bons como esse. E, simplesmente, a bola não entrou. O Deportivo Tati, ela não conseguiu jogar. Cara, o que foi isso, velho? O que foi isso, mano? Que azar gigantesco, hein? Teve pênalti que o Júlio não marcou. Teve lances ali de falta que o Júlio não marcou. Teve bola na trave. Teve gol perdido na cara do gol. Teve de tudo um pouco, mas todos os jogos foram estranhos na Libertadores. Assim, a sorte bateu na Copa do Brasil. Na Libertadores, o azar que bateu. É isso. Não tem explicação. 0 a 0 aqui. Com isso, a gente não consegue mais chegar a 8 pontos. Só tem mais um jogo. A gente tem que sonhar aqui pra tentar uma terceira posição. Pra, como eu falei antes do jogo, pra, sei lá, eu não sei se aqui rola uma vaga pra sul-americanas, mas se rolar, seria o ideal do Chris Dilma. E é isso, amigos. Paramos por aqui hoje, então, com 81 de classificação geral. Não se esqueçam de deixar o seu like, porque ajuda bastante mesmo, tá? Tamo junto e foi.